Tartaruga de couro, espécie ameaçada de extinção, é resgatada em Santos, no litoral de São Paulo. O animal de 300 quilos foi levado ao aquário da cidade. Após tratamento, a tartaruga será devolvida ao mar. Em Santos, o assunto é o mesmo há dias. Você conhece alguém que viu a tartaruga na hora do resgate? E todo mundo aqui, os ambulantes, todo mundo viu, todos nós vimos. Você assustou com tamanho, não? Não, estou acostumado já de ver peixe grana. Mas e tartaruga grande? Normal, normal, normal. Eu nunca tinha visto por aqui o tamanho dessa tartaruga, mas assim, escura, que ela não é bem escura. Não pudesse ver, mas parece que ela está sendo tratada, né? E não pode receber visita. A rara tartaruga despertou a curiosidade, não só dos moradores de Santos, mas também de funcionários do aquário da cidade, que já deram, inclusive, diversos apelidos ao animal. Desde Valdemar, lá no momento da... eu não sei porquê, porque foi muito rápido quando eu estive lá, mas alguém que ajudou no resgate desse animal, chamava Valdemar, eu não sei de falar quem. Aqui, alguma das estagiárias deram Sky, houveram outros apelidos aí, mas até agora a gente não decidiu qual que é o apelido dela. O macho da espécie tartaruga de couro está isolado neste tanque com água do mar. O contato com o público poderia deixar o animal ainda mais estressado e atrapalhar o tratamento. A tartaruga foi encontrada por pescadores na Praia da Ponta no último dia 17. Foi necessário um guindaste para transportar o animal de 300 quilos e 1,80 metros de comprimento. A espécie, que pode viver até 300 anos, corre risco de extinção. A tartaruga de couro é uma espécie raríssima e a maior entre esse tipo de animal. As fêmeas costumam desovar na costa do Espírito Santo. Aqui em Santos, foram quatro aparições nos últimos 10 anos. A intenção é soltar esse animal em até 10 dias, já que a espécie não se adapta ao cativeiro. Uma equipe de sete profissionais, entre biólogos e veterinários, avaliou a saúde da tartaruga. Após exames de sangue e radiografia digital, foi detectado um problema intestinal. Por isso, todos os dias a gigante dos mares recebe 6 litros de soro, com antibióticos, estimulante para o intestino e vitaminas. A veterinária explica que o animal tem grandes chances de sobreviver e pode ter sido afetado pela poluição. Existe a possibilidade dela ter confundido a água viva com plástico? Existe. Mesmo em alto mar? Sim. É comum que navios, tanto de carga quanto de passageiros, descartem seu lixo em alto mar.